Nós vamos ao bairro Tancredo Neves. Após a morte do funcionário, de um funcionário do Tribunal de Justiça do Estado, durante uma tentativa de assalto, durante um assalto, ou melhor, lá no bairro Tancredo Neves, mais uma peça, mais uma sementinha do mal se apresentou à polícia. Ela assume todos os boletos que foram gerados neste crime que acabou culminando na morte deste funcionário do Tribunal de Justiça. A história é cabulosa. O garotinho da praia esteve no bairro Tancredo Neves e vai nos contar com riqueza de detalhes como tudo aconteceu. O rota já está no ar e a realidade da selva de pedra está assim. Vai! ROTA! Marcos, nós estamos no residencial Tancredo Neves, região sudeste da capital Terezina, onde na noite da última quarta-feira o servidor público do Tribunal de Justiça acabou sendo assassinado aqui, nesse local. Francisco das Chagas caiu aqui, aqui ainda é a marca do sangue, olha só. Ele estava num trailer aqui com um colega se divertindo quando dois homens apareceram e efetuaram um disparo. Anunciaram o assalto, ele teve uma luta corporal, tentou uma reação, mas acabou sendo atingido por dois disparos. O carro foi localizado horas depois também aqui na região sudeste. Só que, uma história como você mesmo fala, uma história cabulosa. Ainda na manhã da quinta-feira, a Maria da Conceição de Sena, olha só, se apresentou ao vigésimo BP da região da Grande Santa Maria. E lá ela confessou que havia disparado esses tiros. Tem outras passagens pela polícia? Tem ou não? Você mora mesmo aqui em Terezina, do de Sena? É, eu moro aqui. Qual vai? Santa Maria. Quando nós tivemos a oportunidade de entrevistá-la, né, ela começou a dizer que quem puxou o gatilho foi ela, quem fez tudo foi ela. E todos nós sabemos que isso é uma ordem, uma organização criminosa que está crescendo ali no Vale do Gavião, né, e é o bonde do Vale do Gavião. E ela, para poder entrar nessa organização criminosa, ela tinha que segurar, que tinha que falar que foi ela que puxou o gatilho, que foi ela que planejou tudo, né, que na realidade não é, a história não é essa. A gente sabe que a população também sabe que a primariedade no Brasil, ela é um benefício. Então, a partir do momento que ela não tem crimes cometidos e vai responder o primeiro, né, se torna fácil. E ela também joga, em alguns momentos, a situação para um companheiro que é menor, porque também a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente é mais branda, pena para os adolescentes. Mas isso não impede que a polícia investigue e aponte os verdadeiros culpados. Se for o menor, ele vai responder como o menor. Se for os adultos que a gente sabe que está participando, vai responder os adultos. Quatro pessoas haviam pego um carro de aplicativo, um Uber, no centro. Lá realizaram vários arrastões, assaltando as pessoas, levando celulares e vieram até aqui ainda com o mesmo Uber. A polícia está investigando se esse motorista tem relação com esse crime ou não. Quando eles chegaram aqui e acabaram tirando a vida desse servidor público do Tribunal de Justiça. Que ela participou do latrocínio? Ela participou. Mas quem puxou o gatilho foi ela. Na realidade, quem puxou o gatilho foi os quatro. Os quatro puxaram o gatilho, né? E ceifaram a vida do oficial de justiça, do seu Francisco. A Ceixa tem um outro detalhe. Ela estaria envolvida também com uma das pessoas aqui do crime, menor de idade. E mais, e mais, olha só. Ela estaria tentando aí entrar nessa jogada para ser incluída em um grupo criminoso lá do Vale do Gavião, Zona Leste, de Teresina. Essa história ainda é bem longa. Mas o que dá mais detalhes é a segurança pública do estado do Piauí. Um deles, que é menor de idade, é que ela tem uma relação amorosa com ele. E tudo indica, pelo que nós estamos levantando essas informações, de que o menor, estão querendo jogar para o menor. Que foi ele que puxou o gatilho e tudo. Mas todo mundo sabe que os maiores, a primeira coisa que eles fazem é jogar a culpa para o menor. Porque o menor tem, vamos dizer assim, tem a lei mais, vamos dizer assim, mais branda, né? Ela é mais benéfica, né? Com os menores, né? Os menores de 18 anos. E para os adultos, aí, a severidade, né? Mas isso aí, eu acredito que não... Isso aí vai... Nós passamos esse caso para a delegacia de homicídios, né? Porque como é um caso complexo, com quatro elementos, e a delegacia de homicídios tem um suporte maior que o 8º DP. Fizemos algumas diligências em alguns bairros de Ferezinha, e através dela, que tinham se apresentado o bem disso, delegado, apresentação espontânea, a gente conseguiu identificar, né, através dela e das investigações, os outros nomes. Além do namorado dela, a gente conseguiu localizar através dela outras pessoas que possivelmente tenham participado desse crime. Então, como o delegado falou, que vai ser encaminhada a delegacia de homicídios, que a do HPP haja visto que é um crime de homicídio, de grande repercussão e de forma complexa, já vai ser encaminhado com bastante indícios de autoria, né? Até porque o termo de declarações testado por ela é bastante robusto de informações, o que vai facilitar muito para a identificação dos acusados, facilitar também, por ter provas, a questão das cautelares, para que eles possam responder pelo crime que eles cometem.